Olá, meu nome é Emerson Ferreira, faço parte da equipe comercial da Abacor e eu gostaria de apresentar para vocês hoje a nossa solução profissional de Gator e LoRaWAN da LER. O RG191 é um Gator profissional, escalável e que já possui vários Network Servers pré-configurados nele. Suas principais características são frequência de operação de 915 a 928 MHz, ele possui 8 canais LoRaWAN com potência RF máxima de mais 27 dBm, o Wi-Fi trabalha nas frequências de 2.4 e 5 GHz, ele possui também uma saída Bluetooth, Ethernet, temperatura de operação de menos 30 até mais 70 graus e também possui uma versão com encapsulamento IP67. O RG191 é uma solução de rede privada LoRaWAN com um dos melhores custos do mercado. Você que precisa de uma rede privada LoRaWAN encontra no RG191 uma ótima solução para o agronegócio, para medição de energia, de água, de gás, de localização de ativos, de rastreamento, soluções IoT em geral. Para obter um orçamento você pode mandar um e-mail para vendas.albacor.com.br E para ter mais informações do equipamento acesse o nosso site albacor.com.br E para ter mais informações do nosso site albacor.com.br